Música Vamos para a apresentação do Grupo Amarelo que traz Kinnan Cornelius encarando Léo Nogueira nessa primeira luta do Grupo Amarelo. O próximo matchup é Kinnan Cornelius, Lloyd Irving Kemp, contra Léo Nogueira, do Malain Jiu Jitsu. Kinnan sendo o mais jovem e mais lento do atleta deste campeonato, mas definitivamente não desestimar ele, ele está aqui para ganhar. Apresentando Kinnan Cornelius, o oponente de Léo Nogueira nessa luta que abre o Grupo Amarelo da Copa Ford Jiu Jitsu Grand Prix dos pesos pesados. Entrando aí o paulista, Léo Nogueira, Academia Alliance, um dos favoritos pelo currículo, atual campeão mundial, bicampeão mundial, bicampeão brasileiro, um dos grandes expoentes aí da Academia Alliance, uma das maiores academias do mundo, lideradas pelo general Fábio Gorgel. Cornelius está enfrentando contra o campeão mundial, campeão mundial, dois campeões brasileiros, campeão nacional, Léo Nogueira, do time Alliance. Corna de Léo Nogueira, Alexandre Paiva, o Gigi, um dos professores da Aliança, representantes da Aliança no Rio de Janeiro. Dão as orientações para o Léo Nogueira, que já vê logo de início que a guarda do faixa marrom não é fácil não. De kimono branco, Kinnan Cornelius. Muito flexível, com as pernas muito fortes. Sem dúvida oferece dificuldade para qualquer peso pesado essa guarda do Kinnan Cornelius. No comando da luta, o árbitro Alan Moraes, faixa preta da equipe Carson Grace, também árbitro da Confederação. E a Nogueira faz um estudo da guarda e se prepara para começar a dar os botes aí. Uma luta de seis minutos não tem tanto tempo assim para estudar. Você acompanha a Copa Pódio em Pay Per View, o Grand Prix dos Pesos Pesados, direto do Rio de Janeiro, com comentários em português de Rafael Abirian e comentários em inglês de Denis Asch. Léo Nogueira, nitidamente desprendendo mais energia que o Kinnan Cornelius, que me parece ter uma estratégia mais cautelosa, esperar o adversário cansar. Um empate com o Léo Nogueira não seria nada mal com o Kinnan Cornelius. Não sei o que passa na cabeça dele, mas sem dúvida ele está mais cauteloso do que o Léo, que começa a explodir e parecer de certa forma irritado com essa guardinha. Por causa do Léo Nogueira, o guardinha Cornelius é muito mais dificil do que ele estava esperando. Eu acho que ele estava esperando ele entrar e se derrubar. E, em vez de, se encontrou em cima de sua mão com uma luta de dois pontos para o Kinnan Cornelius. Lloyder em Vingtane. O franco atirador acerta o teu primeiro tiro de raspão, consegue uma raspagem e abre esse placar, fazendo 2x0 em cima do bicampeão mundial, Léo Nogueira. Já avisa o pé, apesar de estar por baixo, já coloca um certo perigo no pé do americano. Uma luta que aguarda, que costuma ser chamada de 50-50, a parte do Léo Nogueira atacando o pé. Resolve ir para cima, garantindo aí os dois pontos e empatando a luta. Léo Nogueira, volta na luta com dois pontos, chegando no topo, guardando novamente o Nico Cornelius. Uma luta sem dúvida sendo vista por boa parte dos americanos que prestigam jiu-jitsu, sem dúvida torcendo pelo seu compatriota, Kina Cornelius. Um torneio no Brasil de alto nível, representando a América. E tivemos uma aderência muito grande, pay-per-view, por parte dos americanos. Com certeza, devido também aos astros do jiu-jitsu brasileiro que hoje atuam lá fora. Mas sem dúvida alguma, por boa parte desse pay-per-view aí, é a torcida do Kina Cornelius, a galera da Academia Lloyd Irving e os americanos em geral. Kina Cornelius, prime example of the development of jiu-jitsu around the world, especially in the United States. You can see the high level this competitor has. Doing well against a two-time world champion, two-time Brazilian champion, Léo Nogueira. Giving him a lot tougher time than he expected. Very even match. Vamos entrar no minuto. final dessa luta entre Kina Cornelius e Léo Nogueira. Por enquanto, um combate empatado pelo grupo amarelo do Grand Prix dos pesos pesados da Copa Pódio. 45 segundos remaining in this match, tied up, two points to two points, Kina Cornelius against Léo Nogueira. Lloyd Irving, alliance jiu-jitsu. Head-to-head, Copa Pódio, Nebraica Stadium. E aí o final dessa luta com o impacto. Empate entre Kina Cornelius e Léo Nogueira. O que rende um ponto para cada um no grupo amarelo, valendo classificação ao mata-mata, fase semifinal dessa Copa Pódio de Jiu-Jitsu, o Grand Prix dos pesos pesados. Cada um fica com um ponto. Kina Cornelius encarou de igual para igual Léo Nogueira. É o primeiro empate, como havíamos comentado, um empate com o Léo Nogueira numa primeira rodada. Não é nada mal para o Kina. Ele começa com um ponto contra um atleta que é praticamente um dos favoritos do evento. Ele começa com um ponto contra um atleta que é muito importante. Obrigado.